Oração Jesus manietado, ajoelhados aos vossos pés, nós vos oferecemos as lágrimas, daquela que vos acompanhou no vosso caminho sofredor da cruz, com intenso amor participante. Fazei, ó bom mestre que apreciemos as lições que nos dão as lágrimas da vossa Mãe Santíssima, a fim de que cumpramos a vossa Santíssima vontade aqui na terra, de tal modo que sejamos dignos de louvar-vos no céu para sempre. Amém. Meditemos nas sete dores de Nossa Senhora. Primeira dor, a espada a transpassar a alma de Nossa Senhora conforme a profecia do velho Simeão no templo. Ó Jesus, olhai para as lágrimas daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas da vossa Mãe Santíssima. Sangue de Jesus, lágrimas de Maria, sois nossa esperança, nossa vida e nossa salvação. Nossa Senhora das Lágrimas, Jesus Manietado, rogai por nós. Segunda dor, a fuga da família sagrada para o Egito. Ó Jesus, olhai para as lágrimas daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas da vossa Mãe Santíssima. Sangue de Jesus, lágrimas de Maria, sois nossa esperança, nossa vida e nossa salvação. Nossa Senhora das lágrimas, Jesus manietado, rogai por nós. Terceira dor, a perda do menino Jesus por três dias. Ó Jesus, olhai para as lágrimas daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas da vossa Mãe Santíssima. Sangue de Jesus, lágrimas de Maria, sois nossa esperança, nossa vida e nossa salvação. Nossa Senhora das Lágrimas, Jesus Manietado, rogai por nós. Quarta dor, o doloroso encontro no caminho do Calvário. Ó Jesus, olhai para as lágrimas daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas da vossa Mãe Santíssima. Sangue de Jesus, lágrimas de Maria, sois nossa esperança, nossa vida e nossa salvação. Nossa Senhora das lágrimas, Jesus manietado, rogai por nós. Quinta dor, crucificação e morte de seu divino Filho. Ó Jesus, olhai para as lágrimas daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas da vossa Mãe Santíssima. Sangue de Jesus, lágrimas de Maria, sois nossa esperança, nossa vida e nossa salvação. Nossa Senhora das lágrimas, Jesus manietado, rogai por nós. Sextador, Nossa Senhora recebe Jesus crucificado em seus braços. Ó Jesus, olhai para as lágrimas daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas da vossa Mãe Santíssima. Sangue de Jesus, lágrimas de Maria, sois nossa esperança, nossa vida e nossa salvação. Nossa Senhora das lágrimas, Jesus manietado, rogai por nós. Sétima dor, Nossa Senhora acompanha seu divino Filho à sepultura. Ó Jesus, olhai para as lágrimas daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas da vossa Mãe Santíssima. Sangue de Jesus, lágrimas de Maria, sois nossa esperança, nossa vida e nossa salvação. Nossa Senhora das lágrimas, Jesus manietado, rogai por nós. Ó Jesus, olhai para as lágrimas daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, olhai para as lágrimas daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, olhai para as lágrimas daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Oração final, segurando a medalha. Ó Maria, Mãe de amor, das dores e da misericórdia, nós vos suplicamos, unir as vossas súplicas as nossas, a fim de que Jesus, vosso divino Filho, a quem nos dirigimos em nome das vossas lágrimas maternais, atenda as nossas súplicas e se digne em concedermos as graças pelas quais vos suplicamos, a coroa da vida eterna. Amém. Ó Virgem Dolorosíssima, vossas lágrimas derrubaram o Império Invernal. Pela vossa mansidão divina, ó Jesus Manietado, salva-lhe o mundo do erro que o ameaça. Nossa Senhora das Lágrimas, Jesus Manietado, rogai por nós. Pela vossa mansidão divina, ó Jesus Manietado, rogai por nós. Pela vossa mansidão divina, ó Jesus Manietado.